No capítulo de hoje de travessia, Brisa diz a Ari que só muda o depoimento que deu a favor de guerra se o ex-marido lhe entregar a guarda de Tonho. Então o maranhense vai falar na lata para Brisa, isso eu não vou fazer, porque o combinado é você retirar seu depoimento e eu retiro o meu, simples assim. Revoltada com a negativa de Ari, ela vira as costas e vai embora, mas sabe que está nas mãos do ex-marido. Enquanto isso, Núbia conversa com Bigode, e ele confirma que Ari pode ser preso, pelo roubo das ações. E a mãe do maranhense entra em desespero, e esbraveja, Bigode, tu estás louco? Como meu filho pode ser preso? Dona Núbia, o Ari roubou as ações do guerra, e ele está por um fio de ser preso sim. Na delegacia, Elô chama Stênio para avisar que sabe que Moretti está sendo chantageado por alguém, e o advogado nem fica surpreso com a notícia, porque também desconfiava disso. Voltando ao assunto Ivan, Leonor diz a Guida que sentiu um interesse pessoal de guerra na história da paternidade de Moretti. Mas é interrompida pela irmã, com uma notícia de cair o queixo. Então Guida joga uma bomba para surpresa de todos da família, e avisa que irá se casar com Guerra. Enquanto isso na construtora, Cidália não gostando nada da novidade, comunica a Guerra que cuidará pessoalmente do contrato de casamento do empresário com Guida. Eu vou fazer o que você às vezes esquece, vou proteger seu patrimônio e de Kiara. Após vários dias, Laís revela a Monteiro que não está conseguindo administrar o problema de Theo. Monteiro eu estou esgotada, tentamos de tudo, e parece que nada funciona, e chora muito junto com o marido. Na orla da praia, Otto encontra com Kaique, e aconselha o amigo a sempre contar que é assexual no início de um relacionamento. Eu sei que é muito difícil isso para você, mas Kaique isso pode evitar de se apaixonar pela pessoa e se decepcionar de novo, como com a Leonor e a Talita. Então Kaique, concorda com o hacker, mas sabe que será um desafio muito grande para ele. E no momento mais tenso e para finalizar o capítulo, Guerra chama Brisa para conversar, e diz que tem um plano, para provocar a prisão de Ari e ganhar a guarda de Tonho. Inscreva-se no canal, para não perder a reta final de travessia.